Que grande figura, né? Carmen. Pai, vai se vestir. Mas peraí. Por favor, senta. Minha filha, serve um café pra tua mãe? Eu quero fazer o favor de se vestir. Mas peraí, calma. Não, não tem calma, pai. Você não tá vendo que você tá de cueca? Isso é bobagem. Nós estamos em família. Que isso? Calma, pai. Vamos. Você viu o que eu falei, né? Você entendeu. O seu pai pode até não ter bebido ontem. Mas está de ressaca. Mãe, por favor. Vai embora. Vai embora, mãe. Mãe, eu não te culpo. Eu não te culpo por você não me compreender, nem o meu pai. Você não nasceu pra compreender ninguém. Você nem mesmo se compreende, mãe. Mas eu fiz análise pra isso. Fez análise e o analista te despachou depois de dez anos. Nem ele que te aguentou. E olha que ele era pago, hein? E muito bem pago. Calma, calma. Eu já vou embora. Já tô indo embora. Só que eu falei muito e ainda não falei por que eu vim aqui hoje. Então fala e vai embora, por favor. Interne seu pai. Hã? Eu já conversei com o seu avô. Ele concorda comigo. E ele está disposto a pagar todo o tratamento do seu pai numa clínica. Numa clínica de reabilitação pra drogados e alcoólatras. Vocês são malucos. Vocês são malucos. Porque meu pai não precisa ser internado em lugar nenhum pra se curar. Marina, pelo amor de Deus, me ouve. O caso do seu pai é grave. Ele tem que ser internado, sim. Ele tem que ser internado por bem ou por mal, antes que aconteça uma coisa pior. Antes que ele morra no meio da rua. E aí sim, você vai ficar com remorso de não ter feito a coisa certa. Pronto, já tô arrumado. Escuta, você ainda tá em pé? Por quê? Marina, serve um café pra gente. Faz um café quentinho. Marina. Não fala mais nada, não, pai. Desculpa. Eu não vou poder tomar café agora. Desculpa. Fica pra outra vez. Marina. Marina. Pensa no que eu te disse. Salve seu pai e, principalmente, salve-se. Marina, você me telefona ou vai lá em casa falar comigo, com seu avô? Faz do jeito que você achar melhor. Mas corra. Fica. Goal. E aí Marina.